E aí, manos? Counter Strike com os lex e com a mina. Com os lex e com a mina aí, manos. É, mano. Vamos rushar todo mundo B? Vamos, vamos, vamos. Mene, 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 mene. Mene, mene. Caramba, eu disse que não, só tem cara bombado. Se liga aí. O cara do fortão do chapéu, o outro ali da toadinha show. É, os caras falam. É o Supla, deu o Supla, deu. Supla. Ó o laranjado, laranjado. É boa. Não para, não para. Nossa, já tomou. Nossa senhora, eu lembro também. Vamos botar contigo aí. Fuminha. Tu tô com a mira do início do jogo, não sei se eu tenho que trocar. Boa, Filipinha. É bom assim para ostentar a mira. Mostra aí que você sabe o que você tá fazendo. Tá escuro, né? Escuro, mano. Curo, escuro. Curo, 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 curo. Curo, curo. Morri. Mas é barbola. O que é? Oh, não é? Ah, está ali com um bocadinho aí. Curo, 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 curo. O cara te matou agora? Não, mas outra. Boludo, de merda. Ah, que delícia. Ah, que delícia. Já tô já cá, já. Foda-se. Fondo, fondo, fondo. Foda-se. Vamos a fondo, vamos a fondo. Fondo, fondo. É o fundo, boludito. Foda-se. Ah, não. Não. Fale-se. Entrou, fatiou. Opa. Opa. Passou. Ridículo, hein? Ridículo isso, hein? Vai, vai, vai. Deixa que ela tem espaço não, carai. Come ele, come ele que ele já fez a call já. Passa, já vi. Nossa, time. Passa, passa, time. Passa, passa, passa. Alguém dá cover varanda aí. Eu tô fundo, hein. Tá embaixo aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Que eu tô vendo, ó. Os dois estavam a base CT. Nossa, uma bomba missão. Que meu Deus. Tinha granades? Granades? Não tem granades. Fonda, fonda. Gostante de começar a CT, mano. Você gosta de começar a CT? Nossa, não. Pelo amor de Deus. Nesse mapa aqui, full terror. Sim, mas se você perde, aí no terror dá pra recuperar, né? É. Essa parte é buena. O ideal é não perder no terror, né? Por que tá dando lag no meu pessoal? Eu vi alguma coisa aberta, mano. Facilho. Pega o cara, pega o cara, pega o cara. Pode ir, fonda aí. Um monte de caramba. Nossa senhora, moleque. Ai, ai, alguém me segou, porra. Meu time, alguém me segou. Boa. Passamos. Foi. Vou plantar, vou plantar, vou plantar, vou plantar. Dierim, 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 dierim. Pip, 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 pip. Boa time. Boa time. Come os cara, come os cara. Não deixa eles guardando arminha, não. Nem colete, nem porra nenhuma. Porra. Tá como isso aqui? Cansei de ser noob, caralho. Vamos aí. Vamos ao gold. Porra. Eles fizeram eco nas últimas duas? Acho que sim, né? Sim, eu só vi pistoleta. Agora eles têm arma, hein? Cuidado. Ah lá, eu nem vi foi nada. Já cheguei mandando bala na cara. Ah, mas eles tavam com uma tiradurinha assim. Não fizeram eco não, velho. Eu acho que eles estão sem arma ainda. Ah, entrou pro escuro baixo. Caralho, o cara me deixou com Deus de vida. Deixa eu smocar aqui. Tem mais um escuro baixo. Ah, tem. Tem um lá no fundo. Tem um lá na base do CT lá. Ah lá, bateu. Vou pegar meu pezinho aqui, deixa eu tirar. Boa, time. Boa, tá onde é que você falou? Eu não vi mais ninguém, não. Não? Não, base do CT matado já. Acho que tá varando, hein? Não, não. Tá não. Aqui, vai comigo. Porra, e eu tô fazendo o que aqui no time? Nada. Eu também não tô fazendo nada, velho. Nossa, ele tá com quatro kills aí. Tô me sentindo até mal. Mentira, eu tô não. Tô no curo. Curo, curo, curo. Matou dois, deu duas assistências, pô. Ele tá na minha frente. Eu roubi dois kills de alguém. O meu. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver os dois assistências. Ai, porra, Felipe. Já vim fundo. Agora nós já tá aqui, já. Devia ter ido fundo. B mesmo. Vacilo. Mas eu consigo que você volte. Vocês foram fundo? Nossa, já tomou. Tomou, olê. Carro, 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 carro. Morreu. Caralho, roubou meu kill, hein? É, tinha que pegar, né, querido? Tá foda aqui. Tá sobrando kill pra ninguém. Ai, já tem base CT. Eu vou sair daqui, velho. Tô levando. Tem dois meio aqui comigo. Quanto é dessa porra? Ah, não capturei. Ó, tem varanda. Minus 60, a varanda. De olhamos aí, só deu. Opa. Tem dois varanda, tá? Peguei um. Boa time. Que porra. Tem a minha que a minha tem. Eu ainda tô tentando mudar a minha mira, mas o console não abre pra mim. Que bom. Tem que ativar como bagulho, né, mano? 30 anos de curso, opções, jogo, opções, jogo, se não me engano. Aí tem lá, ativar, console. Depois tu falou que sabe jogar. Então, é que na minha, na minha já tá o console ativado, né? Tá estranho, tá estranho, velho. A gente repetiu o fundo de novo, a gente tá nem mudando a estratégia, né? Não, cê tá seguindo uma estratégia assim. Tá dando certo no fundo, continua no fundo. Essa é a estratégia, né? Mas que eu não tô nem pensando, eu tô só andando na mesma direção. Aí, aí, tem, tem, é, ali, ó. Opa, tem em cima, em cima agora, em cima agora. Boa, comeiro. Tem varanda. Caralho, essa arma bolada aí, vai, tia. A arma japonesa. Qual? Qual o plano aí? Aka, filho. Star Trek. Aka, Star Trek. Tem dois, tem dois combi. Morri. Caralho. O maluco joga bem esse aí, tio. Duas vezes que eu morri foi pra ele. Mas tá muito, miadão. Acho que sim. Boa, Felipe. Eita, porra. Caralho, olha aí, cuzão. Olha aí, é, olha ela, olha ela. Olha ela. Oh, vou de Alps. A minha ativa sozinha. Tentar pescar alguém no meio aqui. Tentar pescar alguém no meio. Pescar alguém no meio, que eu já entro na B. Tentar a bomba aí, Patif. Só pra te organizar, moleque doido. Mostrar todo mundo de Alps. Ah, sim, sim. Deu ruim. Não dá nada. A gente leva geral. Ih, fodeu. Quantos, Patif? Eu vi um passando um só, mas eu tava jogando a bomba pra cima ali. Fazendo 15 coisas ao mesmo tempo. Ih, passou escuro baixo. Anos 27 escuro baixo. Ah, tomei de Alps, mano, em cima. Ah, eu errei esse tiro, sério? Errei de novo, mano. Porra, tô jogando igual idiota. Ah, mano. Na moral. Tá mal calibrada essa dragoloura aqui. Ai, que merda. Tinha um base CT, não tinha não? Não. Eu vi, não. Você vê, qual que é o seu rank? É prata 2? 4, né? 4? O seu? É. Ah, é verdade. O seu não é prata elite? É. Então, um antes desse. Tá bom. Já cá, mano. Fazer graça, não. Vamos rushar a B? Ou não? Vamos continuar fundo, que tá dando certo. Vamos continuar, né? Vamos continuar fundo fundo. Tá dando certo? Foda-se. Foda-se. Vamos lá. Vai dar merda, vai dar merda. Não para, não para, não para, amigo. O cara tá embolado. Bolado demais, nele. Errui a granada. Ah, mano, esse cara tá bom, mano. Uma porra de uma metranquinha, mano. Que merda, viu, mano? Tô jogando mal essa aqui. Duas rodadas já que eu faço porra nenhuma. Não tem, brilho. Não tá. Até embaixo aí. Tá quase CT. Cadê aquela jogada bolada? Nossa senhora. Carregados. 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 Nós estamos cêêêêêêêêêêê. O cara tá 15 e barradão. Sim, mano. Pula que pariu. A Cera tá dando corre aí, Felipe. A nós aqui não estamos fazendo porra nenhuma. Vamos lá, mano. Ó, ó o Alph lá. Com a bomba parada lá na base. Ih, tem dois. Tem, tem bunker. Tem bunker, tem bunker. Nossa, morri. Oxi. Punga. Deu bunker agora. Ah, mano. Caralho, velho. Eu tô com... Nossa, eu tô muito descalibradinho na mira. Caralho da puta, mano. Filho da puta. Puta. Mais um. Tem ali, tem ali, tem ali. Base CT ali. Na frentinha. Já tô jogando mais safe. Fui burro. Tá embaixo aí. Tá L. Um vai te dar a volta. Probabilmente. Aí. Aí. Isso vai dar uma merda. Acho que eles estão guardando a bomba, querido. Ah, sério? Ele errou. O cara parado. Tá descalibrada essa mira aí, mano. Porra, time. Perdemos uma. Deixa o contrato pessoal pra carregar a gente, sério. Dá nisso aí, ó. Vamos rushar B? Bora rushar B? Só pra mudar? Ué, 90, show. Eu tô de AK, meu. Ah, mas foi. Ah, o cara me pegou, mano. Vou botar ali quietinho, no cantinho. Ah, e vocês estão vacilando, hein, mano? Então, The Brinks. Ih, fodeu, hein, mano. Vou jogar safe, mano. Esse negócio de rushar aí, não tá rolando. Nossa. Eita. Porra. E a gente quer dizer que tá vindo escuro baixo aí, mano. Não vou falar nada não, porque vai que, né, do carro errado. Porra, pior que toda vontade de dinheiro que a gente tinha, eu particularmente perdi. Queimei tudo, comprando uma porrada de bomba e não usei nenhuma. Eu acho que eu tenho ainda, eu dropo pra você. Não é de boa, acho que arma eu compro. Preciso ser menos gastão, consumir. Não, é melhor comprar colete, arma eu dropo pra você, colete eu não consigo. Tá. Não, colete eu tenho dinheiro, colete arma eu tenho dinheiro. E pra comprar habilidade, hein? Isso aí eu não tenho dinheiro. Você tem também. Aí, aí não dá, né? Bom, bora. Precisa? Não, não, tá de boa, filho. Só vamo. Ó, agora dá pra ir B. Vai, vai, vai B, Patife. Não para. Não vou parar. Eu tô sem flash. Eu tenho. Só olha pra trás. Tá, 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 tá. Foi? Calma. Ah, não deu, não deu, não deu. Vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar. É mais rápido. Vamo meio, meio. Eu travei, eu travei. Socorro. Socorro. Gente, eu tô preso na escada, eu não consigo sair, eu tô com lag. Ih, eu acho que eu caí. Vem, 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 vem. Não é possível. Nossa, que bala eu mandei, mano. Não dá, não dá, eu travei, eu travei. Eu não consigo andar. Ih, puta que pariu, gente. Fudeu. O que que tá acontecendo? A internet funciona, filha da puta, vivo, caralho. Ah, mano. Ah, mano. O cara pegou o bagulho do batido aqui, mano. Voltei, 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 voltei. O que aconteceu? A internet. Olha, tem o cara que roubou sua arma, mano. Roubou minha arma? Mas eu tô vivo. Como o cara roubou minha arma? Não, o cara... Na partida anterior, mano. Eu tô com a tua arma aqui, porra. Boa, garota. Minha arma é boa. Aqui, ó. Ela tirou sozinha. Fanatic, aqui, ó. Olha, essa é top, hein. Ela tá aqui no escuro, tá aqui no escuro. Ela atira sozinha mesmo, hein. Vou atirar a up dele, né? Ah, morri, mano. Perdi a arma do Fatih, mano. Porra, esperinha. Morri atrás de você. Tava com 25 de mim. Ó, bomba, ó, bomba. Vou tentar pescar alguém no meio ali. Vou conseguir? Não vou, mas vou tentar. Não, fala assim, que a gente tem que acreditar. Eu acredito. Vai conseguir, vai conseguir. Vai. A gente tem a habilidade dos samurais. Dos ninjas. Passou 2B, hein. Passando sempre 2B. Ninguém meia. Opa, vai subir meia agora, eu acho. Não. Nossa, matei. Nem sei como. Ih, tem muita gente aqui. Tem carro. Tem carro, hein. Tô mostrando baranda aqui. Tem dois aí. Morreu o K. Quase CT. Gente, meia entrama, meia entrama na. Baby. Gente, eu não fiz nada de novo. Adoro. Ah, mas dá tempo. Tem três ainda. Ah, tem três ainda. Ah! Esse cara tá carregando a gente, mas tá de P90. Então não conta. O que me faz, então, ser o segundo do time. Beleza. Não, né? Por que, Pati? Ué, ela falou que o cara que tá aí... O cara não conta, porque ele tá de P90. Porque eu tô em terceiro, ué. Ah, mas eu não tô de P90. Ah, gente, eu acho que eu vou cair de novo. Eu vou cair de novo. Não vai, Pati. Eu confio. Ah, mano, que bugado. Eu vou perder minha arma por causa dessa porra. Descidão. Meu Deus, essa é a minha conexão. Ah, tu dá um murro com a bomba, mano. Que burro, né? É, eu fui me esconder, mas não sei o que. Olha, tá muito bugado. Eu tô lá no meio da base dos caras, velho. Vai tomar no cu. Por que só comigo tá acontecendo isso, mano? O quê? Você tá voando? Tá no... Em cima? Não, eu tô preso na parede e na escada aqui. Eu vou cair de novo, com certeza. Aí, voltei, voltei. Nossa, tá drogado, né? Drogas. Que ódio, tio. Na moral. Isso aí, gente. Eu queria falar nada mais. Ah, olha aqui. Olha aqui. É o cara que entra na base da minha nossa senhora. Eu morri, velho. O cara nas costas aí. Costas aí, time. Cuidado, invadiu aí. Boa, filho. Pronto. Ai, que merda de conexão. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Estão morrendo ali, passando vergonha. Vai, Felipe. Carrega. Ih, já achou o cara ali, hein? Já achou o cara ali, hein? 60. Tirei 60. O outro... O outro tá meando. Um headshot maneiro. Seu supla não tá nas costas. Porque o supla gosta de costinha. Ah, chegou. Ai, ai, ai. Ficou assim, ai. Ah, agora não foi o supla não. Ai, que ódio. Ah, agora não é... Porra, não tem que ganhar isso aqui. Se a gente perder, a gente é muito ruim. Ai, comprei errado. Ai, comprei errado. Vamos onde? Fundeira? Tá onde, Patife? Agora? Tá no jogo. Ah, agora eu tô normal aqui na base, porra. Tá passando cal pros caras lá na base deles. Tomar no meu cu. Tomar no meu cu. Vai, sério. Eu acredito, hein? Ai, ai, não acredito mais não. Ah. Valeu, falou. Oi, serinho. Mas matei o meu. Ah, tomar no cu. Bunker, certeza. Nossa, acho que dá pra... Acho que dá pra avançar aí. Pode vir, gente. Abri aqui já. Pode vir, tá bom. Boa, não é? E eu fiz o que nessa? Porra nenhuma. Vou ficar brincando com a minha faca, então. Vai, eu não vou fazer. Não vou matar. Só vou falar de Deus, cara. Não, não, filho. Para. Me carrega aí. Eu não aguento mais. Hoje, puta que pariu. Eu joguei cada partidinha aqui que vou te falar, né? Eu mereço ser carregado uma. Passou meio, avançou meio. Gente, se vocês estão parando, eu vou avançar. Vou pegar ele. Toma esse bocão, rapaz. Vai essa arma aqui que você não é merecedor de usar ela, seu otário. Nossa, eu não quis ficar uma ideia, mano. Vem no barandão aí, hein? Ah, tá clear. Desse barandeiro. Eu quero pegar esse barandeiro. Isso que lhe fode. O cara do nosso time com a porra de uma teco, mano. Meu Deus do céu. Teco? Sério? Ah. Adoro teco. Deu M4, velho. Ah, tomei. Pegar. Varendita. Varendita. Vai, vai, vai. O cara errando, o cara errando. O cara errando, o cara errando. Corre, vai, 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 vai. Faquinha, 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 faquinha. Olha aí, faquinha, faquinha. Ah, a Felipe é estrela, hein, mano? Ah, peraí, dá tempo aí. Para, Felipe. Tá errando tudo. Vai morrer, Felipe. É que ele é bombadão. Olha ali, olha a foto dele. Amigo, me mandou. A Ardã morreu na faca. A Ardã morreu na faca. E ela morreu por um cara do nosso time. Ah, meu Deus do céu. Isso, é necessário. Não foi, mô. Pegar os caras tudo dormindo ali, ó. Agora vai. Aquele meu rush noob, hein. Vou fundo, vou fundo. Eu vou avançar escuro baixo. Confia, confia. Confia, confia. Só para o cara te chamar, ó, vão te xingar. Ele sempre me xinga, ele sempre me xinga. É muito legal isso. Ah, a história veio comigo agora. Vem, vem, vem. Entrei, entrei, entrei. Eles estão B. Eles estão A, eles estão A. Eles estão A, estão A, estão A. Ih, eles estão A, merda. Eita, porra, o que você está pegando aqui, amigo? Que isso? Tinha um cara perdidão aqui, cuzão. O que é que eu matei? O que é que eu matei? Estou indo, cuzão, tá? Indo pela base dos caras aqui, ó. Olha, olha, estão trocando tiro aqui. Ah... Eu peguei esse babaca na faca, não deu. Meu time fica avacalhando. Começou, começou lá. Já vou, já vou, já está acabando. GG. Os caras já começaram a se xingar lá. Fica nojenta, vai. Vou fazer de novo o rush, hein. Quer ver que vai funcionar? Ninguém me viu. Uuuuh! Não, eles podem forçar agora. Não, 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 não. Mas se eles quiserem forçar o meme. Olha de novo. Ah, de novo, foi de novo. Vai, 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 bora, 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 bora. Passou dois, passou dois aí. Passou dois. Até que rola uma facodinha aqui, ó. Ó, ó, ó. Vai, 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 rola. Ô, please. Já valeu. Já valeu, já valeu. Boa, porra. Maravilha. Mas eles foram B lá. 1500 dinheiros por ele na faca. Não sei bem que dava tanto dinheiro a sua porra, não, mano. GG vocês, o cara mandou. Vou de novo, vou de novo, vou de novo, vou de novo. Agora tá tudo B. Tem ninguém aqui não, foi o A mesmo. Tem uma outra zilda aqui. Vamos matar aqui. TT ao poder, filho. Hã? TT ao poder. Maquil de Overwatch aqui. Cheguei pulando, atirando. É um idiota. Eu vou só de desert. Pra finalizar os cachorros. Bora então? Também vou de desert. Faz muito tempo que eu não jogo essa porra, mano. Bora, 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 bora. Vamos lá, cachorro. Do base? Tá aqui, escuro mesmo. Ah, não deu. Levei dois na desert. Vai, carinha. Ele é de mim, porra. Tentar. Tentar alguém. Aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, garoto. Boa. Aí, aí. Já peguei mais um destaque. Tá valendo, cuzão. Fui carregado, mas tô com três destaques ali. Ih, ganhei uma arma aí, mano. Ganhei uma arminha. Olha, a galera tá como. Vocês são muito chique. Meu Deus. Time bom da porra, nem joguei. Ninguém jogou. Deixa like no vídeo aí, manos. Manos, porra. A patente atualizada já apareceu ali, né? Continua mesmo a merda. Sim. Triste. Deixa o seu like aí, é nóis.